Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Vai Escolhar por Cá Começamos com um momento muito íntimo e significativo para Marco Paulo Com o avançar da idade e desafios da sua saúde o cantor decidiu organizar o seu testamento o qual já falamos aqui E sabem quem está no centro desta decisão? Pois é, o afiliado Marco António que, ele carinhosamente, tratava por Marquinho Marco Paulo sempre disse que o afiliado era como um filho que nunca teve ocupando um lugar especial no seu coração Na minha entrevista recente o cantor tinha confessado é o filho que ele nunca teve Preocupe-me com o futuro dele Já fiz o testamento e ele está incluído E mais, Marco Paulo quis garantir que todos aqueles que estivessem sempre ao seu lado podiam estar já recordados no futuro Este é o tipo de gesto que dizia muito sobre a pessoa que Marco Paulo era Mas não é só o afiliado que é contemplado Outro grande amigo que terá uma parte importante do legado é António Coelho Conheceram-se há anos numa atuação em medicinhos e foi amizade à primeira vista António, ou Tónico como era conhecido, acabou por se tornar o confidente e amigo de todas as horas e até sócio e agente musical de Marco Paulo A amizade deles foi tão forte que o cantor decidiu deixar-lhe a Quinta de Massamar onde viveu muitos anos e onde era gravado o programa da SIC Alô Marco Paulo Contudo, há um detalhe importante O afiliado de Marquinho só poderá tomar decisões sobre a Quinta após a morte do pai António Coelho Até lá, a propriedade está sobre os cuidados de António que também ficará com a tutela dos dois cães de Marco Paulo Além do afiliado de António, Marco Paulo não esqueceu os laços de sangue Os seus dois irmãos também são parte deste testamento Legalmente, os irmãos têm direito a uma parte da herança mas esta decisão de incluí-los mostra o quanto o cantor valorizava a família apesar das provações da vida Este ato de amor e de respeito pelas pessoas que sempre estiveram ao seu lado foi uma verdadeira lição de vida Marco Paulo foi um exemplo de generosidade e cuidado um último gesto que teve para as pessoas que estiveram sempre lá Se gostaram desta partilha e querem acompanhar mais histórias de vida deixem o vosso like, comentem aqui em baixo o que acharam e claro, subscrevam o canal para não perder os próximos vídeos Eu agradeço a todos por terem assistido até aqui e já sabe, voltamos no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau